Alô amigos motociclistas, viajantes e aventureiros! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal O Mundo Por Onde Passamos! E dessa vez nos encontramos no Vale das Cachoeiras, no interior do estado de Rondônia. E com a maior piscina de ondas do norte do Brasil, com capacidade para mais de 1.500 pessoas, o Parque Aquático do Vale das Cachoeiras tem que fazer parte do seu roteiro turístico se estiver visitando Rondônia. Então fique ligado nesse vídeo e conheça esse lugar e suas atrações e veja o mundo por onde passamos! Rondônia Sejam muito bem-vindos ao Vale das Cachoeiras em Nova União! Então depois de vários anos, depois de 10 anos, desde 2013 sem vir aqui, chegamos no Vale das Cachoeiras. Está bem diferente, está mudado. Vamos ver como é que é a primeira cara. Está aqui a galera, já a Ana. Né, dona Ana? Laura! Para comigo, Laura! O Miguel! O que vocês estão vendo aqui? E aqui, então, a galera... A galera não vai de lá para cá, não, né? Desce de lá e vem parar aqui, será? Não, para ali! Não tem nada. Tem que parar ali, né? Não é possível. Isso aqui é a primeira cara da entrada. Música boa, gente comendo, cheiro de churrasco. Que legal! E ali tem um brinquedinho bacana. E aqui tem piscina de ondas e, lógico, cachoeiras, que não vai estar olhando. Desde quando eu vim aqui a primeira vez, já mudou bastante. Não tinha essa estrutura toda. Era bem mais simples, né? Uma piscinona enorme, alguns tobogãs e a cachoeira, né? Mas a diferença é grande. Palco de show, bar... O bar, na verdade, já tinha, né? Uma piscina de ondas, não havia. Todas as pessoas que não tinham. E essa piscina de ondas é uma das maiores, não só da região norte, mas do Brasil. E daqui a pouco ela vai mergulhar nela. Olha o grito da galera da piscina de ondas. Levanta a mãozinha e estira o grito. Olha a galera interagindo. Londônia não tem mar, mas tem piscina de ondas. Já ajuda, né? Areia, praia... Mar não tem. Piscina de ondas tem. E aí, o que acharam? Tem outro lugar aqui em Rondônia também, que tem. Que é o Cacoal, o Selva Park. Outro lugar muito legal, que vamos estar visitando aqui uns dias. Mas, essa aqui é uma das maiores. Linda, linda. E vale a pena conhecer. O parque aquático do Vale das Cachoeiras conta com várias atrações. Além das piscinas de ondas, quiosques, também conta com palcos para atrações de shows, tobogãs, que são considerados um dos mais radicais do Brasil. E o aqua rampa, que é uma das principais atrações do parque. Muito frequentado por pessoas de todas as idades. Principalmente por aqueles que não se arriscam muito em grandes adrenalinas. Muito bom. Sensacional, né? E o primeiro, suculenta, que delícia. Bom, eu caprichei no meu prato, tá? Carne, feijoada, maionese, coiseira. Laura já comeu, né, Laura? Miguelão, tá batendo aí, tá gostoso, Miguelão? Tá cheio. Tá cheio já, né? Também seu pratão foi enorme. E essa linda aqui, boca cheia. Come, bebê, come, mata quem tá te matando. Vamos lá. Então vamos comer e partir pro nosso primeiro roteiro, que vai ser a Cachoeira. Aí depois vamos andar pro centro de onda. Tem muita atração no parque, tem muita atração no parque apático, no caso, tobogãs e tal. E se você quer vir se divertir, venha pro dia todo, porque nós chegamos na metade do dia, nós perdemos um bom horário. Agora vamos dar um pulo ali nas Cachoeiras, saímos daqui, aqui é o Aquapark, no caso, e dá mais ou menos uns 2 quilômetros até lá. É uns 600 metros, mais ou menos, aí de caminhada, tem uma trilha, e o restante do percurso, mais ou menos 1.400 metros, é por estrada de chão. Até aí tem que ir de carro. Porque além de ser meio longinho, o sol tá quente. E pra não perder também o tempo do dia, tem umas subidinhas aí bem, bem interessante. Vamos dar uma olhadinha só esse percurso. Nós acabamos de almoçar, a barriga cheia, sol quente. Se tiver de subir isso aqui, é a pedra um momento desse. Pedra dos desejos, galera. Daqui a pouco a gente vem. A gente vem fazer um desejo aqui. Bora lá ver. Então, pra lá vai pra um sistema, aqui vai pro outro. Vale das Cachoeiras. O que é o Vale das Cachoeiras? São várias cachoeiras, o complexo de várias cachoeiras, mas aberto ao público mesmo, é apenas 1 ou 2, ou 3, se não me engano. E a que tá aberta pra todo mundo vir, tomar banho, é apenas 1. justamente por questão de segurança, né? Ninguém acontecer de cair, sumir, porque é uma área de reserva. Então o pessoal aglomera, tudo em um lugar, a organização fica tudo em um lugar só. É a Cachoeira mais bonita também, é a maior, é onde a galera aí vem se divertir, e vale muito a pena. Tem esse trajetinho que a gente já viu, que é meio sofridinho, se for vir a pé, venha de carro, se não tiver com muito ânimo pra caminhar, eu preparo o físico dos melhores, ou então se tiver com vontade de enfrentar esse solzinho gostoso. Eu, pra falar a verdade, eu gosto também de uma trilha, não é o caso pro dia de hoje, mas também é gostoso fazer uma caminhada no lugar desse, de preferência cedinho, né? Ou de tarde, pra acampar, tem que ser me disso. Seria legal, né? Aqui é o ponto onde a gente deixa os carros, o estacionamento, depois de uma breve viagem, muito rapidinha, deixa os carros aqui na sombra, e agora o caminho é este, pegar as trilhas, poucos metros, 600 metros, no meio da natureza, curtir, vai estar bem mais fresquinho também, porque o calor aqui pra lá de fora é grande, mas já se escuta o barulho da cachoeira. Apesar que nessa época do ano não é uma época forte, não é uma época de chuva, está muito seco, é época seca de estiagem em Rondônia, mas pega um bom volume d'água e o suficiente pra gente tomar banho com segurança e se divertir. Apesar que não se escuta o barulho da cachoeira, não é uma época que não se escuta o barulho da cachoeira, não é uma época que não se escuta o barulho da cachoeira, Apesar que não se escuta o barulho da cachoeira, não é uma época que não se escuta o barulho da cachoeira, Apesar que não se escuta o barulho da cachoeira, não é uma época que não se escuta o barulho da cachoeira, não é uma época que não se escuta o barulho da cachoeira, o mundo sempre está escutando, e nós todos esperamos que até que Even good love feels like drugs Even good nights get you high Little bit wild but it's alright Even bright lights got a dark side Even good love feels like drugs Even good times get you high Little bit lost but it's alright Even bright lights got a dark side Rounding corners, high and low ones Can't have one without the other Jumping in a neon colored feelings And this is the first view of the castle Look at this castle, it's beautiful It's not a scene, but it's about 30 and a few meters We're going to go to the top, we're going to go to the stairs And now it's time to wash the water The water is hot, there's a lot of wood, 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 wood But it's the way we like it's a natural piscina, hot, to rebate the heat It's just take advantage of our day And enjoy it because this is the world for where to pass Even good love feels like drugs Even good times get you high Little bit lost but it's alright Even bright lights got a dark side Even good love feels like drugs Even good nights get you high Little bit wild but it's alright Even bright lights got a dark side Dark side, dark side, ah-ah-ah-ah-ah Even bright lights got a dark side, dark side, ah-ah-ah-ah Então vamos conhecer a fonte dos desejos, a pedra dos desejos Vou fazer o meu desejo né, já estou aqui A pedra dos desejos E o que eu desejo é saúde e felicidade para todo mundo que está assistindo Realizações de sonhos E se inscreva no canal, tá? Obrigado Adel Vamos lá ver essas ondas do Ondas Aquificiais Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos lá galera Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.